um caneco de vinho, Maria vamos, seu Beto vá até minha casa e peça a Lenita para me mandar o resto do carneiro solte logo pelo jeito a parada está ótima, muito boa tem lugar para mais um? obrigado, vocês são muito amados Maria, mais um caneco eu tenho medo desse homem, seu Francisco não deixe ele perceber isso, senão as coisas vão se complicar eu paro eu dobro pra mim também não dá mais pelo que vejo só nós dois vai continuar? eu dobro corajoso o homem tem que ser assim mesmo ou tudo ou nada pago mil para ver suas cartas mas eu não tenho mais dinheiro não? então mostre suas cartas é... trinca de rei má sorte meu amigo quadra de arte não é possível solte o dinheiro homem eu não posso, eu preciso desse dinheiro solte o dinheiro solte o dinheiro cálcio rar da dança não tem sozinho parada podia ser entretido Brain b desculpar Rogers Meu amor... É como eu falei, gosto de homem corajoso. Mandem chamar o médico. Eu pago o tratamento. Ah, vocês são testemunhas? Foi um acidente. Aqui está Cancel, Zé. Ótimo. Chegou em tempo. Depois de uma cena destas a gente chega a ficar com fome, não é? Você, Bonifácio, está com cara de fome. Coma um pedaço de carneiro. Obrigado, não quero. Vem cá, rapaz. Coma um pedaço. Está gostoso. Não diria tanto, Zé. Toma! Carlos, por favor. Coma. Oh, chegou o doutor. O que está acontecendo aqui? Um lamentável acidente, doutor. Zerequião é a vítima. Cuide bem dele e a despesa fica por minha conta. Sua bondade não tem limites, Zé. Obrigado. Um caneco de vinho, Maria. Acho melhor levá-lo para o consultório. Está bem. Você parece que está com medo de vinho. Não é, Zé. É que eu tenho que atender às vezes. Olha, deixe o Chico servir, hein? Você hoje trabalha só para mim. O que você acha? O que eles vão comigo, sobrinha? Será que não há aqui ninguém capaz de enfrentar esse homem? E por que não enfrenta você? Pois eu vou enfrentá-lo. Zé, larga a menina. E quem é que vai me obrigar a largá-la? Eu mesmo. Ele sai do caminho. Ele sai do caminho. Pare, Zé. Pare. Você vai matar o coitado. O meu trabalho já é demais com quem tem morte natural. Vocês podem estar certos. Vou acabar cobrando dobrado a quem me obrigar a matá-lo. Vamos embora. Vamos. Ah, eu vou para encruzilhado do cemitério. Alguém quer me acompanhar?